Colestase gestacional. Esse foi o termo que apareceu em uma das perguntas de um dos inscritos aqui do canal. E eu achei muito importante. E quando eu fui buscar respondê-lo, começando a ler sobre esse quadro clínico, eu pensei. É interessante falar sobre isso. Então, no vídeo de hoje, vamos conversar sobre a colestase gestacional. E aí, pessoal? Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutoranda em naturopatia. Novamente, é um prazer estar aqui falando com você sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. E, se você é novo, não sabe como funciona, caiu de paraquedas, brotou aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante, para que você faça parte da comunidade que nós estamos criando. Não esqueça de clicar no sininho, para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que vai ao ar. E não esqueça, se você tiver interesse em nos acompanhar mais de perto, seja membro. Botão seja membro. Bom, vamos falar, então, sobre a colestase gestacional. Também conhecida como colestase intrapática gestacional. Como o próprio nome diz, ela vai ocorrer quando? Durante a gestação. Existem outros tipos de colestase. Existem outras colestases que podem afetar até mesmo homens. Mas a colestase gestacional vai afetar apenas mulheres gestantes. Então, esse vídeo vai ser um pouco específico, mas não é menos importante para quem não está gestando ou para quem não vai gestar. É importante ter esse conhecimento. A colestase, ela nada mais é do que um problema, uma doença que ataca o fígado. O que o fígado tem? Eu já falei aqui do fígado diversas vezes, né? O fígado é um órgão muito importante. Ele participa de muitas coisas no nosso organismo. Muitas vias metabólicas. E ele produz também a bile, os sais bilhares. Não faz muito tempo que eu gravei também um vídeo falando sobre isso. Sobre a vesícula, né? Eu falei dela armazenar os sais bilhares que são produzidos no fígado. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a vesícula biliar, ela serve apenas para armazenar o que é produzido no fígado. Então, a bile em si, ela é produzida pelo fígado. E o que é a bile? Ela é formada por sais bilhares e substâncias que foram metabolizadas pelo fígado e precisam ser escritadas. Ali na vesícula vai estar toda essa, na bile, toda essa composição. Quando nós temos o acúmulo dos sais bilhares e dessas substâncias que deveriam ser escritadas e não são porque estão ali retidas, começa a ter o desenvolvimento de alguns sintomas. Então, a colestase, ela é esse acúmulo da bile. Porque esses sais bilhares, eles podem acumular não apenas no fígado e na bile, eles podem se acumular em outras regiões. Então, um dos sintomas mais comuns é a coceira. Coceira, principalmente na parte do abdômen, mas em outras regiões do corpo também pode aparecer. Uma coceira considerável, não é uma coceirinha, é uma coceira considerável. Outro sintoma que também pode aparecer é a pele amarelada. Porque esses sais bilhares podem ficar acumulados logo abaixo da pele. Então, causando essa cor amarelada, conhecida como amarelão, conhecida como ecterícia. Geralmente, problemas do fígado vão gerar esse sintoma de amarelão. Outro sintoma como um cansaço. O cansaço também pode estar presente. Dores abdominais, principalmente na região do fígado, mas localizado no lado direito do corpo. E outro sintoma muito comum é a urina escurecida. Porque como esses sais e essas substâncias que deveriam ser excretadas, elas estão ali acumuladas, não vão ser excretadas através das fezes, a urina pode começar a filtrar. E aí, vai escurecer algumas substâncias presentes na bile que dão a cor da urina e dão a cor das fezes também. Então, quando ela está muito acumulada, ela pode começar a ser eliminada muito mais pelos rins, que acabam tendo que filtrar isso. E aí, acaba tendo essa coloração mais escurecida da urina. Mas aqui, eu quero chamar a atenção, principalmente, para o sintoma da coceira. A coceira é o sintoma mais comum nesse quadro de colestase gestacional. Mas existem outros quadros mais simples que podem gerar coceira. Então, não, a Vivi não disse que toda coceira na gestação é colestase gestacional. A Vivi está dizendo que a coceira, ela pode ser um indicativo, pode ser um indício de que esteja ocorrendo a colestase gestacional nessa gestante. Precisa investigar, obviamente. Você não vai chegar com coceira no consultório do seu médico, o seu médico já vai te tacar um remédio ali. Não, ele vai fazer um exame, vai solicitar exames. Então, primeiramente, para entender esse quadro certinho, ele vai começar, ele tende a ter início a partir do segundo trimestre de gestação. Então, ele pode acontecer a partir do segundo trimestre de gestação e durar até o parto do bebê. Depois do parto, tem o acompanhamento da mãe e ela começa a produzir e eliminar corretamente e vai ter essa melhora. Então, não é eterno. Não é eterno. Por que esse quadro é complicado? Por causa do bebê em si, tá? Esses sais bilhares acumulados, eles podem passar através da placenta e se acumular no bebê, gerando aí muitas vezes sofrimento fetal, o que pode levar a um parto prematuro. Porque se o bebê está sofrendo, o médico precisa fazer o parto antes do tempo. Então, para não correr risco, o que tem que ficar aqui de informação desse vídeo? Informação assim, ó. Essa é a mensagem principal. Gestante está com sintoma. Qualquer coisa que você está sentindo que não é o natural de uma gestação, eu sei que se você está na primeira gestação, você não sabe o que é natural de uma gestação. Existem coisas comuns que todo mundo comenta, né? Que todo mundo sabe. Por exemplo, enjoo, o próprio vômito, tontura, cansaço, inchaço. Existem alguns sintomas que vão surgir que geralmente aparecem em algumas mulheres gestantes. Então, alguns nós sabemos. Agora, não é comum uma gestante ter um excesso de coceira. Não é comum uma gestante estar amarelada. Não é comum uma gestante ter dores abdominais frequentes e fortes. Então, o que precisa? Você surgiu algum sintoma que, opa, eu nunca ouvi falar de uma gestante ter isso. Você vai comentar para o seu médico. Principalmente se o seu médico te acompanha e for a primeira gestação, ele não vai se importar de você estar pedindo até sobre a questão do enjoo. Ai, eu estou com muito enjoo. Será que é normal? Se é a primeira gestação, você não vai saber. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de perguntar, de questionar o seu médico. Antes, pergunte porque o seu médico não sabe o que você está sentindo. Os exames para colestase, ele só vai solicitar se ele tiver uma suspeita. E ele só vai suspeitar se você disser que tem algum sintoma que ele vai dizer, opa, esse sintoma pode ser alguma outra coisa, vamos investigar. Então, tudo vai começar da conversa que o paciente vai ter com esse médico. O que esse paciente vai dizer para esse médico? Então, lembre-se, gestante, se você tem algum desses sintomas que eu comentei, não quer dizer que você tenha, não quer dizer que você vai sair com esse diagnóstico já de casa. Quer dizer que você tem que explicar para o seu médico, ó, comecei a ter coceira, comecei, notei que a minha pele está um pouco estranha, estou com dores abdominais. Ele vai solicitar exames, ele vai fazer um exame mais minucioso, ele vai ter uma consulta mais demorada, talvez. Ele vai procurar, né, exames de sangue, exames de imagem. Enfim, cada médico com a sua abordagem, mas ele vai investigar. Quando os exames são solicitados, geralmente são exames de função hepática. Quando esse médico solicitar, tendo essa suspeita, vai solicitar, então, os marcadores hepáticos. E a partir do diagnóstico, vai ocorrer, então, um tratamento. A gestante, né, chegou no médico, comentou sobre os sintomas. O médico suspeitou, pediu os exames. Os exames vieram alterados, características da colestase intrahepática gestacional. Ele vai começar, ele dá o diagnóstico e vai começar a fazer o tratamento. Para que essa colestase não evolua, tá? Evitando, assim, que haja um parto prematuro, né? Haja o envolvimento do bebê nessa patologia, nesse quadro. Depois do parto em si, haverá, né, por mais um tempo, esse acompanhamento. E, posteriormente, a mulher, então, a gestante, né, que agora não é mais gestante, ela vai ter a sua alta, porque esse quadro tende a passar depois que a gestação acaba, né? Depois do parto do bebê. Um ponto de importância é, para mulheres que passaram pela colestase gestacional, numa próxima gestação, elas podem, sim, ter de novo. Elas podem, sim, desenvolver isso de novo. Não são todas as gestantes que vão desenvolver. Não é toda gestante que teve em uma gestação e vai ter na outra, tá? Não é regra, mas é um quadro que eu achei bem interessante de comentar, porque muitas pessoas não conhecem e se apavoram. E, muitas vezes, até tem um diagnóstico mais tardio, porque não lembraram de comentar sobre os sintomas, não sabiam que aquilo era relevante para o médico na consulta, e acabam, então, tendo o seu bebê de parto prematuro por causa disso. Ela não é uma situação comum, tá? Ela não ocorre muito, mas ocorre, né? Em alguém pode acontecer. Então, eu me senti aqui no dever de vir conversar com vocês. E para os pacientes, né? Pensando em pacientes que não são gestantes e pacientes homens que não vão gestar, a colestase, ela também pode ocorrer nessas pessoas. Não a gestacional, mas outros tipos de colestase podem ocorrer também. Sintomas são praticamente parecidos, então, qualquer coisa, né? Procure um médico, façam seus exames, é importante termos esse cuidado com a nossa saúde. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Se esse vídeo ajudou, não esquece de deixar o like, curtida, joinha, positivo, como vocês quiserem chamar. Só cliquem no gostei, que isso ajuda bastante o YouTube a entender que esse vídeo é importante, e ele vai mandar para um monte de gente que está procurando, que isso pode ser importante, que esse assunto possa ser relevante na vida daquela pessoa. Fiquem bem e até a próxima. Fiquem bem e até a próxima.